Copa Libertadores da América 2023 Já conhecemos seis times que estarão fazendo as quartas de final da competição Três brasileiros, um argentino, um boliviano e um colombiano Os brasileiros Palmeiras, Fluminense e Inter de Porto Alegre O argentino Boca Juniors, o boliviano Bolívar E o time da Colômbia, que era zebra até então, o Deportivo Pereira Os jogos de ida estão marcados para os dias 22, 23 e 24 de agosto E os jogos de volta para os dias 29, 30 e 31 de agosto Lembrando que nesta quinta-feira à noite Conheceremos os outros dois times que farão parte deste grupo O Olimpia recebe o Flamengo No primeiro jogo o Flamengo venceu por 1 a 0 E o Racing da Argentina recebe a equipe do Atlético Nacional também da Colômbia No primeiro jogo o Atlético Nacional venceu por 4 a 2 Ontem tivemos a eliminação do Atlético Mineiro pelo Palmeiras E já na noite anterior tivemos a eliminação do outro Atlético O Atlético Paranaense pela equipe do Bolívar Vale lembrar também que o campeão da Libertadores deste ano de 2023 Embolsa aí uma quantia muito boa, hein? 18 milhões de dólares E o vice-campeão fica com 7 milhões de dólares Sem dúvida nenhuma é uma grana muito boa E que vai fazer muito bem aos cofres dos clubes campeão e vice-campeão da Libertadores Claudinei Corse para o Minuto FI